Seja como Timóteo O que podemos dizer sobre Timóteo? Ao longo de uns 14 anos, Timóteo teve muitas oportunidades de servir com seu amigo, o apóstolo Paulo. Juntos, enfrentaram muitos perigos, mas também tiveram muitas alegrias. Não é de surpreender que, com o tempo, Timóteo tenha se tornado um excelente superintendente cristão. Paulo confiou a ele não só a responsabilidade de visitar as congregações para fortalecê-las, mas também de designar homens qualificados para servir como anciãos e servos ministeriais. É por isso que lhes envio Timóteo, porque ele é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele lembrará vocês do meu modo de fazer as coisas em união com Cristo Jesus, assim como estou ensinando em toda a parte, em todas as congregações. Timóteo era um servo útil para Jeová por causa de suas qualidades cristãs. Filipenses 2, 19 a 22 diz, Espero no Senhor Jesus lhes enviar em breve Timóteo, para que eu fique encorajado ao receber notícias de vocês, pois não tenho a nenhum outro de disposição igual a dele, que cuidará genuinamente de vocês. Pois todos os outros estão buscando seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem a prova que ele deu de si mesmo. Ele trabalhou como escravo comigo na promoção das boas novas, como um filho junto ao pai. Pelo que Paulo escreveu sobre Timóteo, podemos ver que ele era humilde, leal, trabalhador e confiável. Ele amava de verdade os irmãos e estava pronto para ajudá-los. Por isso, Paulo amava Timóteo e não tinha medo de dar designações desafiadoras para ele. Do mesmo modo, se cultivarmos qualidades cristãs, vamos ser mais úteis para a congregação. E Jeová vai nos amar ainda mais. Escolha um alvo específico. Peça ajuda de Jeová para enxergar alguma coisa em que você precisa melhorar na sua personalidade. Depois, escolha uma qualidade específica e se esforce para melhorar nela. Talvez você perceba que precisa aprender a ter mais empatia ou que precisa fazer mais pelos seus irmãos. Será que você pode aprender a ser mais pacífico e perdoador? Algo que pode ajudar é perguntar para um amigo de confiança em que coisas você precisa melhorar.